Hoje fez cinco meses fechado, aí amanhã a gente já entra no sexto mês, que no caso é cinco meses e um dia. Gente, o tempo tá passando voando, eu entrei no quinto mês, parece que foi ontem, eu já fechei, já se foi. Rapaz, quando a gente pensa que não, o tempo já voou. A gente saiu de manhã, ficou aqui na Paulista que a gente foi andando, que o hotel que a gente tá é aqui, aí é pertinho. E aí depois voltamos pro hotel, estamos aqui de Marizia desde a hora que a gente chegou. Oi gente, queria tanto fazer alguma coisa hoje, porque a gente vai ficar aqui até essa semana só, acho que até quarta, se não me engano. E aí segunda e terça eu quero usar pra comprar as coisas que eu vim fazer, comprar as coisinhas de Henrico e tal, bater perna. O último dia que tinha pra rolê era hoje, e não rolou. Seria boa pra começar o dia, agora estamos indo ali, né amor? Comprar, fazer um enxoval de Henrico, né? Vamos usar agora o resto dos dias aqui, só pra ele. A gente já comprou bastante coisa, nada irmão? Já compramos bastante coisa, agora é a vez dele. Agora pra segunda parada, né, que vamos comprar o resto das coisas. Na verdade a gente tá meio perdido, não sabe muito o que comprar, né? Tá comprando o que tá vindo pela frente, e entrega nos irmãos de Deus e vai. Chegamos aqui na segunda loja. Gente, tem cada coisinha, tem cada coisinha. Que se vocês verem, vocês ficam babando, velho. Eu já tô ficando doidinho já, velho. Ô meu Deus do céu, a ansiedade dessas horas ataca, aí esqueça tudo. Aí me dá logo uma pressa, opa, isso aqui, com suspensório, velho. Ô Jesus, freia a minha mão, porque eu vou sair pegando tudo. Eu vou ensinar pra vocês aqui como ganhar R$ 1.200,00 hoje ainda. E se quiser tirar o dinheiro hoje ainda. Dava pra ganhar R$ 2.400,00, né? Mas quem não ganhou, não ganhou. Agora só dá pra ganhar R$ 1.200,00 e aproveita que ainda tá o Kawaii. E se você já tem uma conta, você vai criar uma nova e usar este código aqui. Após isso, vai liberar a função pra vocês convidarem amigos. E seus amigos usarem o código de vocês. Quando utilizar o meu código, vocês vão na opção de convidar amigos, tá? E vocês convidando 10 amigos, conseguem ganhar R$ 1.200,00. Mano, 10 amigos, eu acho que tem gente que tem isso dentro de casa, tá ligado? Então, olha isso aqui. Julian ganha dinheiro até hoje e faz tempo que ela não divulga. Por que isso? Porque o aplicativo paga o tempo inteiro. Julian acabou de abrir o aplicativo e tá com R$ 1.100,00 aqui. Que ela nem sabia que tinha. Porque aqui, ó. E tudo isso aqui são as pessoas que ela convidou completando as tarefas. Olha essa premiação aqui de R$ 90,00. Outra de R$ 10,00. Outra de R$ 8,00. De R$ 38,00. Tá ligado? Então, aqui você ganha dinheiro o tempo todo. Assim como o Julian tá ganhando. Não esquece. Após usar meu código, coloca 10 pessoas lá no aplicativo, ganha essa grana, saca e seja feliz. Lembrando que quanto mais pessoas vocês colocarem, mais dinheiro vocês vão ganhar.